A CIDADE NO BRASIL ... O Ígyene, belementem az autóba! A fã não vai ver se? A fã não vai ver se? A telefone a live. a fã não vai ver se? O que é? No, não vai. O que é isso? O que é a card? O que é a card? O que é a card? Não vai a live? O que é a card? Certo, que não vai. O telefone, o telefone? Obrigado. 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 Andy. Cs PACA São Paulo Cs wonderful. Osho Próciva nem tudtam ezt live-olni. Oh! Ohhhhh! Meny máte, csöves! Kanyarodj le, se le kanyarodsz, te... ...csicska! Hey! Don't forget to visit the police shop! You have a free police car waiting. Tick! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?